Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, então, dando continuidade à playlist do Folder, hoje eu vou falar um pouquinho sobre imagens hiperespectrais combinadas com a técnica LIBS. Então, meu nome é José Augusto Garcia, eu sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação da Universidade Federal de São Carlos e sou aluno do grupo de Analítica Instrumental Aplicada, o GAIA. Bom, então, antes de eu entrar e falar propriamente do meu trabalho, que eu estou desenvolvendo com análises hiperespectrais e LIBS, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que seria as imagens hiperespectrais. Então, imagina que a gente tem uma amostra e nessa amostra a gente quer ter informações químicas, uma amostra sólida, a gente quer ter informações químicas da superfície da amostra. Ao longo da superfície da amostra, a gente quer saber se tem alguma variação de algum elemento químico, enfim, de alguma informação química específica. Se eu utilizar os métodos convencionais de preparo e de análise, eu não consigo ter essa informação, porque normalmente a gente pega uma amostra sólida, transforma ela em uma solução para algum método de preparo e a gente analisa ou por formatografia ou por outro método espectrométrico. No entanto, quando a gente precisa dessa informação específica, a LIBS, existem outras técnicas, mas a LIBS é uma técnica que tem essa característica, você conseguir analisar pontualmente no sólido, naquele ponto, saber qual é a informação química que tem ali, se a gente associar essa técnica à LIBS com a ferramenta que é a imagem hiperespectral, a gente consegue ter muita informação sobre química, sobre aquela superfície daquela amostra. Então, a imagem hiperespectral, o que que é? A gente faz um, no caso da LIBS, a gente tira um pulso de laser em um determinado ponto, naquele ponto a gente vai obter um espectro com muitos comprimentos de onda, no caso da LIBS, mais de 12 mil comprimentos de onda e a gente pode usar esses comprimentos de onda e transformar esses comprimentos de onda numa imagem, né? Então, no caso do meu trabalho específico, a gente fez um mapa espectral, né? A gente usou um comprimento de onda específico de um elemento que a gente estava buscando, do cobre, mas você pode ter imagens diferentes hiperspectrais, seria o cubo, um cubo hiperspectral, se você já ouviu falar, onde a gente usa diversos comprimentos de onda, né? Infinito, o quanto a gente gostaria. Enfim, é uma técnica bem, bem poderosa para análise de superfície, por exemplo, né? Que a gente tem utilizado muito no nosso grupo, em vários trabalhos. Eu vou falar um pouquinho específico do meu trabalho, ok? Bom, então o meu trabalho, eu trabalhei com resíduos eletroeletrônicos, onde a gente tinha placas de circuito impressos moídos e simulamos um processo de recuperação de cobre, né? Um processo de lixo e aviação para recuperar o cobre desse resíduo e a nossa ideia era criar métodos alternativos para controlar esse processo de recuperação de cobre. Então, nós usamos como parâmetro, né? Como base, nós fizemos um planejamento de experimentos do processo químico para otimizar o processo de extração de cobre, né? O processo de lixo e aviação. Então, a partir das amostras que eram geradas, né? Nesse planejamento de experimentos, nós tirávamos essa amostra, o sólido remanescente. Então, a gente estava querendo tirar o cobre, quanto mais cobre extraísse era melhor, né? A resposta do nosso planejamento. E a gente pegava esse sólido remanescente que sobrava do processo, fazia uma digestão total e analisava por ICPOS e via se a quantidade de cobre decaía. Paralelamente, nós retirávamos uma amostra também. Essa amostra a gente fazia um embutimento, que eu vou mostrar para vocês, numa resina, né? O próprio sólido, a gente embutia ele numa resina epóxi e esse embutimento, né? Essa amostra final, que é um sólido, nós levávamos para a Libes e fazíamos, tirávamos espectros e media e depois criava mapas para analisar se naquela região ali daquela amostra, né? Na superfície, a gente tinha sinal ou não de cobre. Então, se o sinal de cobre decaía, significa que nosso processo de extração era mais eficiente, tá? Então, a gente estava comparando as duas técnicas, né? A técnica convencional de o ICPOS, digestão e depois o ICPOS e a técnica de análise direta de sólidos usando imagens hiperspectrais. Bom, aqui só para ilustrar como que a gente estava trabalhando, né? Então, a gente tinha aqui um reator químico, onde era feito o processo de lixiviação. Depois do tempo de lixiviação que a gente determinava, o sólido remanescente era filtrado, seco, né? Estufa. Depois nós pegávamos esses sólidos e fazia um processo de quarteamento nesse sólido, né? Para a gente ter mais representatividade daquela amostra. Depois nós pegávamos uma fração desse sólido quarteado, colocava numa, embutia ele numa resina epóxi, né? Fazia um tratamento com uma politriz, tratamento metalográfico para a gente ter uma superfície mais visível, né? Do material e essa peça era levada na LIBS, a gente obtinha os espectros na LIBS e depois a gente fazia o tratamento usando as ferramentas quimiumétricas e a análise e as imagens espectrais e hiperspectrais. Bom, aqui só para ilustrar quais eram as condições da LIBS que a gente estava utilizando e aqui um exemplo de como as nossas amostras ficavam, né? Então aqui se a gente olhar na superfície esses pontos são as placas de circuito de pressa moídas, pontos que a placa de circuito de pressa moída depois do processo de lixiviação. E aqui, nesse exemplo aqui, é como a gente obtia os espectros LIBS. Então aqui tem uma matriz de 16 por 16, tá? Cada pontinho preto desse é um pulso de laser que nós obtíamos com a LIBS, né? Um pulso de laser, desse pulso de laser a gente obtia os espectros via técnica LIBS. Então a gente tinha lá 256 pulsos no total, né? Uma matriz de 16 por 16 e desses 256 pulsos nós tínhamos, cada um deles tinha 12.288 comprimentos de ondas. Então nós fizemos um pré-tratamento para a gente selecionar um comprimento de onda que a gente estava buscando, do elemento que a gente estava buscando, no caso do cobre, né? Então nós usamos uma rotina que o nosso grupo desenvolveu, que é a LIBSPAR, com isso a gente conseguiria, a gente conseguia selecionar essa variável, né? Que é o comprimento de onda do cobre, né? A linha mais que nós fazíamos, nós fazíamos a seleção de variáveis, a gente fazia uma normalização desses sinais, tá? Então o... nós dividíamos todos os sinais daqueles 256 pulsos, nós dividíamos todos os sinais de cobre pela intensidade relativa da linha que a gente estava buscando e a gente fazia uma correção de intensidade para que todo mundo tivesse a mesma, uma normalização da intensidade, todos os espécies tivessem a mesma importância, todos os sinais tivessem a mesma importância. Bom, com isso, né? Depois disso nós construímos o mapa de intensidades, tá? Com a linha que nós selecionamos. Então, o que que nós obtivemos aqui, né? Então, aqui que se a gente olhar, a gente tem uma tabela aqui com uma legenda. Então, quando a gente vai das cores mais frias, né? Do azul para o vermelho, significa que a gente está aumentando o nosso sinal de cobre na região. Então, aqui é o mapa da região que a gente já mostrou, do nosso embutimento, né? Então, as regiões que estão com cores que tendem mais ao vermelho, significa que tem mais cobre naquela região, tá? Bom, e aí nós fizemos isso com os nossos 16 experimentos, que nós tínhamos no nosso design de experimentos, né? E comparamos esses espectros com a amostra antes de ir para o processo, ou seja, uma amostra que não foi processada, que não estava naquela matriz de 16 experimentos, tá? Do design de experimentos. Então, essa daqui, a amostra A, é a amostra antes do processo, seria o nosso branco, né? Entre aspas, seria a amostra sem processar. Então, veja que a gente tem muitas regiões com cobre, né? Quantidades, intensidades altas de cobre, né? Então, a gente tem aqui uma região bem alta e outras regiões, e aqui a gente tem duas amostras. Então, uma das coisas que nós observamos no nosso processo é que quanto mais tempo a amostra ficava lixiviando, mais cobre era extraído. Então, aqui, a gente tem, nesse mapa aqui, que é o mapa B, é a amostra que foi lixiviada por uma hora. Veja que a gente tem ainda pontos de cobre, né? Que mostram que essa amostra tem sinais de cobre, e uma amostra que foi lixiviada três horas. Então, essa amostra aqui, por exemplo, a gente vê que não tem, não houve, a gente não enxerga mais sinal de cobre, né? E essa amostra teve uma eficiência de 98% de extração de cobre, se a gente ver no nosso, comparando com os resultados do CPOS, e essa amostra aqui, por exemplo, teve uma eficiência em torno de 25%, mais ou menos, de extração. Então, é isso, pessoal. Vejam que essa técnica, a Libis, quando a gente utiliza, né, com a imagem hiperspectral, para análise de superfície, por exemplo, a gente pode ter resultados muito importantes, de uma maneira rápida e muito, relativamente mais simples, comparado com as outras técnicas. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado, e qualquer dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente, nosso grupo. Nós teremos muito prazer em explicar e dar mais detalhes sobre as ferramentas que nós utilizamos. Um grande abraço, até mais.